O carnaval da banda de cá é caracterizado por essa contestação, por postura política, por muita alegria e nos dias atuais também pela diversidade. É o carnaval para as pessoas de todas as idades. Ao meu lado nós temos inclusive dois estrangeiros que estão conhecendo o carnaval. Você é da onde? Estados Unidos. E o que você está achando do carnaval? O carnaval é muito, muito engraçado, muito divertido, todo mundo é ótimo, tudo é ótimo. E você já conhecia o carnaval brasileiro? Antes não, mas agora sim. Vai vir sempre. Sim, é muito, muito ótimo, obrigada. E você, o que está achando? Sim, em Rolanda. O que você está achando do carnaval? Ah, estou de boa, gosto muito. Gosto muito, sim. É até muito legal. Muito obrigada. Aproveitem o carnaval. Marta Crote, TVE, no carnaval 2015.